Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Mão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo O leproso chegou perto de Jesus E de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curá-lo Jesus, cheio de compaixão Estendeu a mão Tocou nele e disse Eu quero Fica curado No mesmo instante, a lepra desapareceu E ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora Falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote E oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou Como prova para eles Ele foi e começou a contar E a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais Entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos E de toda parte vinham procurá-lo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Estamos no sexto domingo Do tempo comum Com a missa Deste domingo Nós vamos estar encerrando A primeira parte Do tempo comum Porque no próximo domingo Nós estaremos iniciando O primeiro domingo da quaresma Na próxima quarta-feira Será Quarta-feira de cinzas E aí damos início Ao tempo quaresmal Esse tempo de Preparação De penitência De um retiro mais particular Para as festas da Páscoa E a liturgia traz para nós Jesus Que mais uma vez Como nós Ouvimos Domingo passado No quinto domingo Do tempo comum Jesus que cura Muitos leprosos Muitos doentes Diversas enfermidades Muitas pessoas doentes Naquela região Da onde morava a família Do apóstolo São Pedro E aqui Jesus se encontra Com esse leproso Se o leproso Chega perto de Jesus Ousa Chegar perto de Jesus Por que Ousa? Porque viu em Jesus A possibilidade De uma cura O leproso Não podia se aproximar Das pessoas Qual era a regra? Eles viviam Em lugares separados Ou sozinhos Ou em comunidades De leprosos Formavam aldeias Até pequenas cidades Onde os leprosos Ficavam juntos E quando eles Iam Pedir esmola Nos lugares Eles tinham que ficar Gritando Leproso 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 Também os músculos Até os músculos Da voz Da fala Eram comprometidos Eles tinham que ter Um sininho Fazendo barulho Porque quando alguém Ovisse aquele sino Sabia que ali Estava chegando O leproso Eles Se afastavam Então esse leproso Ousa Estar perto de Jesus Como o texto fala Chegou perto de Jesus Se ajoelhou E pediu Se queres Tens o poder De curar Se você quiser Jesus Você pode me curar Eu sei Que se você quiser Você pode fazer isso Eu acredito nisso Eu tenho fé Para isso E Jesus Compadecido Cheio de misericórdia De compaixão De amor De piedade Para com Esse leproso Estende a mão Toca nele E diz Eu quero Fica curado Estende a mão Toca Uma forma De acolhimento Se o leproso Não podia chegar Nem perto Imagina tocar Num leproso E Jesus Toca Jesus O acolhe Jesus O ama E diz Eu quero Fica curado Eu desejo Através da sua fé Que você fique Curado E o texto Fala que No mesmo instante A lepra Desapareceu E esse homem Ficou curado E Jesus Falou para ele Não conte nada Para ninguém Vai primeiro Mostrar ao sacerdote Porque essa era a lei Não era o Médico da época Que dizia se a pessoa Estava curada ou não Era o sacerdote Ele tinha que ir lá E ele recebia Uma Uma confirmação Dizendo Você está curado E ele podia voltar Para o convívio Da sua família Então Claro Esse homem Foi ao sacerdote Com toda certeza Porque ele queria voltar Ao convívio Mas ele não podia Deixar de falar Daquilo que Jesus fez E ele contou Claro Quem que não vai contar Primeiro As pessoas iam querer saber Como é que você ficou curado Imagina Uma doença Aqui não fala Quanto tempo Esse homem era leproso Talvez Longe da família Era um pai de família Tinha filhos Tinha esposa Tinha pais Mães talvez Talvez podia ser um jovem A gente não sabe A alegria De tê-lo de volta Como é que você conseguiu isso Outros leprosos Também queriam Saber como é que ele conseguiu A cura De uma doença incurável Que separava da sociedade Claro que ele vai contar O bom A graça A alegria A coisa boa Tem que ser realmente Anunciada E aí Jesus não podia mais Entrar publicamente Numa cidade Por quê? Porque queriam matá-lo Não é que ele não podia entrar Porque ele fez Alguma coisa errada Porque ele fez o bem Fez o bem Para as pessoas E aí a inveja Os ciúmes O que Jesus fazia? Então ficava nos desertos Longe das cidades Mas As pessoas iam procurá-lo Não adianta Onde eles estivessem As pessoas iam atrás Por quê? Porque a graça de Deus Tinha chegado a eles E quando A gente quer a graça Nós vamos atrás Claro O povo procura Busca Então nós vemos Nesse texto Jesus que se compadece Desse leproso Devolve para ele A dignidade De filho de Deus A dignidade De um filho Amado por Deus Devolve a ele A dignidade De ser De novo Conviva Junto com Os seus familiares A sua comunidade A sua cidade Ele voltou A fazer parte Da sociedade Imagina O sofrimento Que não é longe De todo mundo Não porque queria Mas porque era obrigado A estar Separado Que graça Esse leproso Pôde receber De novo A oportunidade De voltar Ao convívio Dos seus Meu irmão Minha irmã Hoje Nós vemos Que ainda A lepra Continua ceifando Muitas vidas Muitas dignidades Não A lepra Somente Da doença Física Em si A ranceníase Que é o menos Hoje já tem Tratamento Nós temos Um hospital Aqui que é Referência Até mundial Para o tratamento De doenças Infectos Contagiosas O hospital São Julião Mas A lepra Do desprezo A lepra Da Discórdia A lepra Da separação A lepra Das doenças Das doenças Mentais Quantas pessoas Que tem A lepra Da depressão Da ansiedade E pessoas Que muitas vezes Se sentem rejeitadas E muitas vezes Nós até rejeitamos Essas pessoas Falamos muitas vezes Que a pessoa é Está mentindo É frescura Muitas vezes Essa própria lepra Da realidade Do problema Grande Também Meu irmão Minha irmã Sabe qual lepra? A lepra Das drogas Dos vícios Quantas pessoas No vício Do alcoolismo Que vai destruindo Famílias Vai destruindo Sonhos Outras drogas Famílias destruídas Filhos destruídos É uma lepra Que está aí Que nós muitas vezes Fingimos Que não existe Mas para essas pessoas Para todas essas realidades Nós temos Jesus Cristo Que também Ele quer Que Essas pessoas Possam procurar A Jesus E quem vai fazer Com que Jesus Seja procurado Depende também De nós De anunciar Jesus Cristo Para essas pessoas Pessoas que precisam Ser acolhidas Amadas Valorizadas E dizer para elas Olha nós temos A oportunidade De apresentar A pessoa de Jesus Cristo Que pode curar As suas feridas Que pode libertar Dessas feridas Dessa lepra Desse mundo Que tem outro nome Tem Outra cara Muitas vezes Muitas vezes Não está Visível na pele Mas está No íntimo Pessoas Com Ideações Suicidas Quantos jovens Cometem suicídio Aparentemente Tudo bem Depois Esse jovem Tira a própria vida Por que Doente Uma doença Muitas vezes Silenciosa E a pessoa Vai perdendo O sentido Da vida Vai perdendo O sentido Do amor Da misericórdia Não tem mais sentido Para ela viver É uma dor existencial Que a pessoa Não sabe o que fazer Então meu irmão Minha irmã Para todos esses Nós temos que Anunciar A pessoa De Jesus Cristo Jesus está dizendo A mesma coisa Eu quero Eu tenho compaixão Eu tenho misericórdia De você Seja curado Seja livre Meu irmão Minha irmã Não vamos Condenar Essas pessoas Não Vamos apresentar O amor de Deus A graça de Deus A misericórdia De Deus Vamos apresentar Aquele que pode Dar a oportunidade Para que a pessoa Seja curada Seja libertada Seja restaurada O amor de Deus A graça de Deus Esse leproso Do evangelho De hoje Encontrou em Jesus A solução Ele não é o único Jesus não quer Que ele seja o único Jesus quer Que muitos também Encontrem Essa possibilidade De experimentar Esse amor Essa graça De Deus E a nossa missão Fazer isso No mundo Tão perverso No mundo Tão violento No mundo Onde O respeito Para com o outro É o que menos Se vê Nós precisamos Fazer a diferença Mostrar que Nós temos um Deus Que acolhe Que ama E que procura Na medida do possível Acolher a todos Ah, mas tem gente Que não quer Não importa Aí é a liberdade De cada um Muitas vezes O não De muitas pessoas Meu irmão Minha irmã É um sim Temos que interpretar Muitas vezes A pessoa está dizendo Não, eu não quero ajuda Na verdade Ele quer ajuda O não dele É um desespero Está tão desesperado Que A única coisa Que ele faz É dizer não Então nós precisamos Nos atentar a isso E sermos mais solidários Mais fraternos Para que a graça De Deus Possa chegar A esses corações Por isso Meu irmão Minha irmã O Senhor Te convida Conclama A cada um de nós A apresentarmos Essa misericórdia De Jesus Para que muitos Dos nossos irmãos Irmãos Possam ser curados Serem acolhidos E voltarem Ao convívio De suas casas De suas famílias No seu trabalho Na sociedade Em geral E que o Senhor Possa abençoar você Meu irmão Minha irmã Através da intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria E de São José Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Música 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 Música